Desde o dia 8 de maio está acontecendo o maior festival de cinema do mundo, o Festival de Cannes. Cineastas do mundo inteiro, sejam renomados ou independentes, sonhem em participar deste evento que sempre teve como objetivo trazer aos olhos do mundo aqueles que muitas vezes não são vistos. Ele traz o incomum, o independente, o novo e tudo que foge aos padrões hollywoodianos. O festival também é conhecido por trazer à tona temáticas um tanto controversas e impactantes. Não foi uma ou duas vezes que pessoas saíram das exibições por se incomodarem com a temática de um filme. Na 71ª premiação de Cannes existe um tema recorrente nos filmes apresentados, a representatividade LGBTQ. É sobre isso e alguns outros assuntos que eu quero falar neste vídeo. Mas se você não é inscrito no canal, não perde seu tempo, clica neste botão vermelho que a gente tem muita coisa para conversar. Esta edição traz várias questões à tona, a começar pelo júri, que é composto em sua maioria por mulheres, presidido pela maravilhosa Cate Blanchett, um nome importantíssimo na luta contra o assédio sexual. Ao seu lado estão nomes como Ava DuVernay, Léa Sedun e Kristen Stewart. Falando de assédio, temos duas questões um tanto controversas. Primeiro que uma ex-persona não grata foi readmitida no festival. Lars von Trier está de volta. Mas também junto ao governo da França, o festival criou um disco de denúncia para mulheres que se sintam ameaçadas ou sofram de assédio sexual durante o festival. Agora falando dos filmes desta edição, na competição oficial temos Sorry Angel, de Christoph Onoré, diretor de A Bela Juni e Minha Mãe. Jacques é um escritor e dramaturgo e Arthur é um jovem estudante. Os dois se encontram numa esquina entre um cinema e um teatro e iniciam uma história de amor no complicado período da década de 90. O filme russo Summer não traz a temática propriamente dita em seu roteiro, mas ela trata todas as questões de sexualidade com muita naturalidade. No verão de 1981, o rock underground está chegando à Rússia. Viktor Tsui foi um dos primeiros russos a ganhar fama no gênero. Também ficou conhecido por sua polêmica vida pessoal como o triângulo amoroso que viveu junto ao seu mentor musical. Na mostra paralela, um filme que encantou o público do festival e lotou a sala de exibição foi Girl, do diretor estreante Lucas Dont. Lara é uma bailarina transexual que está passando por dificuldades para lidar com seu corpo masculino enquanto tenta se destacar em uma academia de dança. Um fato bastante curioso é que a protagonista é interpretada por um bailarino cisgênero, Viktor Polster. Este filme queniano foi proibido em seu país, mas conseguiu chegar a Cannes. Rafik nos conta a história de duas amigas que, apesar de serem de famílias rivais na política, continuaram juntas e acabaram por se apaixonar. Agora é escolher entre este amor e a segurança no lugar onde vivem. O filme francês Sex Tape traz uma temática bem adolescente, deixando muito em aberto as possibilidades de relações homoafetivas. E as minas se encontram com Salim e Mahid no estacionamento. O que aconteceu ali só é lembrado por um vídeo que pode vir à tona e se transformar em humilhação pública. Terror não fica de fora do festival, e o filme sueco Grans imagina corpos bem fora do que nos é tido como padrão. Tira uma policial que trabalha no aeroporto. Depois de ter sido atingida por um raio na infância, ela é capaz de ler as pessoas. Tudo muda quando ela identifica um criminoso em potencial, mas não consegue ter provas que a justifiquem. Ela então começa a questionar sua habilidade. Comparada ao Oscar, eu acho que Cannes está muito à frente. Isso abre um espaço cada vez maior para esse tipo de representatividade. Caso você queira acompanhar, o festival vai até o dia 19 de maio. Eu fico por aqui e até a próxima.